A Câmara Municipal de Passos de Ferreira, em parceria com a Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso, assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com a assinatura de protocolos de estágios profissionais para 18 formandos. Com um conjunto de parceiros, quer públicos, juntas de freisia, quer privados, empresas do município do nosso concelho, Passos de Ferreira, celebramos um conjunto de protocolos que visa dar continuidade ao trabalho de formação, com que 18 formandos da Obra Social Sílvia Cardoso realizaram neste último ano. E por isso este também é um motivo de satisfação para a Câmara Municipal, podermos também de forma pública e solene neste Salão Nobre promover este ato. A autarquia aproveitou também a data para apresentar o Passos Acessível, um projeto de sensibilização da comunidade para as diferenças que contempla várias ações. Mais do que as palavras valem as ações. E claramente queremos que hoje fique também assinalado, como o nosso compromisso, de doravante, nos próximos tempos, realizarmos um conjunto de pequenas obras que permitam também que a acessibilidade destes cidadãos possa ser menos difícil e possamos resolver também essas questões. Com estes dias pretendemos realmente fazer as rampas de lançamento, se assim podemos chamar, estas campanhas que ficaram memorizadas, até porque o símbolo da cadeira irá acompanhar os pendões pela cidade e vai fazer com que todos começamos a mudar comportamentos e atitudes. No entanto, nós na Obra Social não paramos todos os dias, são dias novos, dias que nos trazem coisas novas e lutamos, somos os olhos, as pernas e os braços e todos os sentimentos que ali vivemos com eles, maravilhosos, para fazer chegar mais além os direitos deles e é isso que pretendemos. A Ilda Martins foi dada a oportunidade de deixar o seu testemunho enquanto portadora de deficiência numa cidade que ainda não está preparada para as diferenças. Principalmente as dificuldades de passeios, a maioria dos passeios no Paço Freira são muito altos, e espaços públicos, muitas vezes também a maioria não tem acesso para queira de rodas. Não vou dizer que já não foi feito algum trabalho que foi, em alguns pontos da cidade, pelo menos do centro desta cidade, está resolvido, mas claramente há barreiras arquitetónicas profundas, há degraus onde era impensável haver degraus, há pequenas obras que devem ser concretizadas, executadas, para minimizar as dificuldades que estas pessoas que eu agora elenquei sentem no seu dia a dia. E de facto aí há um trabalho muito grande a fazer. Qualquer um de nós hoje em dia, a qualquer momento, deve refletir sobre esta condição, porque não é uma condição de nascença, é uma condição que qualquer um de nós pode adquirir a qualquer momento. E é bom que comecemos a pensar que hoje a realidade é essa mesma, e se nós tivermos trabalhado em prol de toda esta causa, com certeza que ficarão outros aqui para trabalhar em prol de nós. Eu assumo claramente um elevado sentido de responsabilidade e de sensibilidade para este tipo de problemas, para a atenção, por isso eu dizia, uma sociedade para todos, e tem a ver com a verdadeira inclusão social, que é também uma marca que quero que deixar no meu mandato, que é uma sociedade virada para todos, onde se incluem estes cidadãos. A comemoração terminou com apresentações artísticas e musicais, e com um porto de honra servido pelos alunos de Ketring da obra social e cultural Silvia Cardoso.